Vamos conferir antes, porém, o primeiro Tô na Bronca de hoje. Moradores reclamam de esgoto a céu aberto há mais de oito meses. Isso no bairro Alvorada, pertinho aqui da sede do Grupo Gazeta, aqui na capital. Olha só. Esse esgoto aqui, ó, tá desde agosto do ano passado. Esse aqui é um esgoto, tá correndo aqui, que a população não aguenta mais o fedor. É aqui do albergue da prefeitura. Olha o carrinho da prefeitura, ele vai, vem, ninguém faz nada.